Música Boa, 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 passarinho Passarinho por favor Diz a ela que eu estou Precisando de amor Passarinho por favor Vai buscar o meu vencinho Diz a ela que eu estou Precisando de carinho Leva no pino Uma flor pra ela Que a gente leva esse cantorinho Em serenata e chuva e chamada Se ela não pegou Diz a que eu estou E o vento todo só pensando E o vento todo só pensando nela Diz a ela pra voltar pra mim Que amanhã eu sei que eu vença o amor Oh, oh, boa, boa, passarinho Passarinho por favor Diz a ela que eu estou Precisando de amor Passarinho por favor Vai buscar o meu vencinho Diz a ela que eu estou Diz a ela pra voltar Diz a ela que eu estou Diz a ela que eu estou Diz a ela que o meu Glória Toda, toda E o teu dor Só pensando que ela Diga pra ela Pra voltar pra mim Que amanhã Sede eu vou Caçar por ela Que amanhã Sede eu vou Caçar por ela Porque ela me liberou E cheirou O sol do sal Inverou O meu pedaço Me pediu pra Voltar Diz que Estava tão caindo Meu olhar de solidão Só agora Diz de ver Que o seu grande amor Sou eu Ainda sente Pena Do meu coração Eu me lembro Aquele dia Que você Saiu Chamei Do seu nome Pouca de um lugar Já tem alguém No seu lugar Carlinhos Vai essa série Do seu nome Pouca de um lugar 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 Só agora Só agora Entender Pouca de um lugar Pouca de um lugar Não tem um lugar Pouca de um lugar Pouca de um lugar Já tem alguém no seu lugar Se inscreva no canal